E aí, pessoal, tudo bem? Muita gente tem me pedido pra complementar informações sobre aquele vídeo anterior de como conversar com as pessoas. E como tem muita gente em clima de vira-volta aí nas cidades pra esse segundo turno, nos últimos dias de uma caminhada muito importante que diz muito sobre o nosso futuro, eu resolvi fazer esse vídeo. E tem muita gente também que tem usado tudo que a gente conversou no vídeo anterior pra luta da vida, assim, pra conversar e se relacionar com as pessoas, pra criar relação de confiança nos territórios, enfim. Serve pra tudo e agora a gente vai conversar sobre como a gente intensifica isso. Vamos lá? A ideia de hoje é um vídeo mais rápido mesmo, né? A gente pegar alguns dos comentários que saíram naquele vídeo anterior ou então que me mandaram no WhatsApp ou me mandaram no Instagram e aí a gente ia aprofundando a partir daí. Vamos começar pelo comentário do Gabriel, olha o que ele fala. Eu sou muito novo nesse ambiente de militância. Alguém poderia me esclarecer a etapa de chamado pra ação? Então, do que se trata exatamente? Valeu, Gabriel! É muito massa a gente poder falar sobre isso, assim. Não sei se vocês lembram, mas quando o Bem Vivendo começou um tempinho atrás, eu sempre falava assim, olha, eu nunca quero fazer um compromisso com vocês que eu nunca vou terminar um vídeo sem fazer um chamado pra ação. Chamado pra ação é qualquer tipo de incentivo pra que a pessoa saia daquele processo ali, seja daquele diálogo que vocês estão tendo, seja daquele material que você produziu com vontade de agir e sabendo pra onde agir. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um vídeo no YouTube que não seja um canal revolucionário, a pessoa chamada pra ação é curte, comenta, compartilha, se inscreve e tal. Agora, quando é uma transformação que a gente quer ir muito além das fronteiras da mera visualização, a gente faz chamado pra ação pra luta concreta, cotidiana. Então, um chamado pra ação, por exemplo, de quem tá fazendo banquinhas agora no Vira Voto é vote. Só que esse é um chamado pra ação de curtíssimo prazo, dias, né? Agora, um chamado pra ação muito mais amplo é chamar pra luta nos territórios, chamar pra luta a partir das pautas que interessam as pessoas e, no fim, chamar pra grande luta, pra essa grande missão histórica que a gente tem de transformar o mundo. A gente sabe que é uma parte muito difícil fazer o chamado pra ação quando não se tem organização coletiva por trás, assim, fica algo muito solto. Então, banquinhas, elas funcionam melhor quando você faz parte de um projeto estratégico que direciona ali, a partir daquele diálogo e canaliza, na verdade, uma ação conjunta e coletiva nos territórios, na cidade, no campo, nas florestas e a partir das mais diversas pautas. Então, quando você tem uma estratégia de totalidade, esse chamado pra ação cai muito bem. Porque se você tá numa estação rodoviária, numa estação de metrô, por exemplo, você vai ter gente circulando de todos os territórios, gente interessada sobre as mais variadas pautas e vocês tendo uma construção concreta nessas pautas, vocês podem ir aproximando as pessoas gradativamente. É um trabalho que traz muito, muito, muito retorno. Então, o chamado pra ação agora, por exemplo, nesses dias pra quem tá em São Paulo é vote 50, vamos derrotar o Bolsodória, vamos derrotar a elite, vamos construir um processo rebelde, um processo ousado de transformação na cidade mais rica do país e a cidade mais rica da América Latina. Isso é um exemplo importantíssimo. Esse é chamado pra ação fundamental pra quem tá em São Paulo, por exemplo. Quem tá aqui no Distrito Federal, vamos lutar contra a privatização da SEB, que o leilão tá marcado já pro dia 4, que a gente precisa impedir esse leilão. Vamos lutar pra garantir o direito ao trabalho das trabalhadoras ambulantes, lutar contra os despejos que têm acontecido em Sobradinho, no Sol Nascente, na Colônia Agrícola 26 de Setembro. Vamos lutar contra a repressão, contra a população em situação de rua no setor comercial, pro projeto de elitização do governo. Ou seja, tem muita luta pra se puxar em cada lugar. Vão ter lutas que vão estar pipocando ali com maior força. Mas é importante que a gente tenha os de médio prazo e de longo prazo também. E por isso, ter uma organização com orientação estratégica de curto, médio e longo prazo e construindo as cidades, no campo e nas florestas é fundamental. Vou pegar aqui o da Mazir. Finalmente essa pauta tá sendo abordada por nós. Se teve algo que a esquerda esqueceu, foi a arte de conversar. Ótimo vídeo. Valeu, Mazir. É muito importante a gente conversar sobre isso. A questão de se afastar do diálogo é uma das várias coisas que a esquerda passa numa verdadeira crise de práxis mesmo. As pessoas se afastaram principalmente dos territórios mesmo. De uma convivência cotidiana e concreta a partir dos problemas concretos da vida das pessoas. Então eu não acredito muito que seja meramente uma falta de diálogo. Mas é uma falta de ação cotidiana, de trabalho de formiguinha. Porque as principais relações se dão a partir do cotidiano, a partir dos territórios. Dialogar sem dúvida é fundamental. Dialogar vai fazer muito bem pra cada pessoa que tem um projeto de transformação. Principalmente os nossos projetos de transformação que são tão intensos. De acabar com a exploração, acabar com as opressões, acabar com a destruição do planeta e botar no lugar da sua sociedade uma sociedade do bem viver. Pra isso é fundamental o diálogo. Agora, falta muito mais do que o diálogo. A gente tem uma playlist aqui no canal que é a primeira que eu fiz questão de fazer. Que é como nós vamos transformar o mundo. Que fala um pouquinho disso. Depois eu vou fazer sequências dessa playlist. Porque pra mim é o mais importante. Qual é a nossa estratégia de transformação? Envolve diálogo? Envolve. Mas envolve muita construção cotidiana de formiguinha. Olha a Lívia falando. Porque eu falei pra ninguém mais perder um amigo ou um familiar. Ela falando. Olha, eu tô dando graças aqui pelos que eu perdi. Mas eu vou aprender com você, Tiago. É muito importante saber conversar sim. Valeu pelo trabalho. Isso é massa, Lívia. Porque eu coloquei isso como uma provocação mesmo. Assim, olha, nunca mais perca um familiar. Nunca mais perca um amigo. A partir de técnicas de diálogo. Isso por quê? É muito bonito as pessoas escolherem a família de vida. Com quem elas vão caminhar a vida, né? Com quem tenha identidade. Com quem tenha bons sentimentos. Relações ali saudáveis, não tóxicas. Isso é tudo um processo muito bonito. Agora, tem gente que acaba perdendo essas relações. Não porque quer. Mas porque não conseguiu lidar com aquela situação, sabe? Então a ideia dessas técnicas de diálogo é. Se você quiser escolher uma família de vida pra caminhar. Parabéns. Tu vai ser muito feliz com isso. Agora, se você quiser manter os melhores vínculos possíveis. Com a família que você tem biologicamente, quiser fazer um trabalho, né? De gradativa conscientização. De partilha de experiência. De relação de confiança. Aí é importante você ter os caminhos. Agora, tem uma coisa que é importante dizer. Se a gente quer fazer uma transformação. Uma revolução verdadeira. A gente tá falando de um mundo de 7 bilhões de pessoas. E num país de 212 milhões de pessoas. Então, a gente tem que avaliar muito bem. O quanto de energia militante. A gente vai dedicar a tentar convencer a nossa família. A fazer algum processo. A se engajar. A mudar a opinião sobre algo que diga respeito ali. A sua concepção de mundo. A sua cosmovisão. A gente sabe que é importante a gente ter pessoas próximas ali. Gradativamente ir criando sínteses. Mas tem muitas vezes que a sua principal contribuição militante não vai ser insistindo na sua família. Vai ser você construindo lá fora. E você construindo lá fora com um trabalho bonito. Com uma mentalidade servidora. E um trabalho que realmente inspire as pessoas. Isso traz na sua família, nas pessoas próximas de você, uma admiração. Que às vezes não vai vir a partir do diálogo. Vai vir a partir do seu exemplo. Ao longo dos meses, dos anos, das décadas. E aí a pessoa vai começar a receber muito melhor mensagens e intervenções que você faça. A partir do momento que ela compreende que você é uma boa pessoa. Lembra que decisões são tomadas muito mais a partir das emoções do que a partir da racionalidade? Então se elas tiverem a compreensão de que você é uma boa pessoa e está fazendo aquilo. Porque você tem um sonho muito bonito de transformar o mundo. Elas tendem a te ouvir muito mais. O Guga está fazendo uma pergunta muito importante. Se ainda der tempo, mais uma perguntinha. E nos casos extremos, como é que a gente faz? Por exemplo, tu diz olá, bom dia. A pessoa já te responde com um comunista filho da... Quase dei esse presente para as minhas amigas aqui. De falar um palavrão. Ainda falar ao vivo no Bem Vivendo. Elas ficam me zoando porque eu não falo palavrão nunca. Eu pedi até de aniversário que eu mandasse um áudio só falando palavrão. E eu furei esse presente. Mas aí voltando para o Guga, né? Como é que a gente acha espaço para dialogar com quem invisivelmente só está afim de agredir e te ofender? Guga, é isso, irmão. O vídeo anterior que eu fiz são técnicas de diálogo. Se a pessoa está querendo entrar em um enfrentamento contigo, ela não quer dialogar. Então aquele vídeo e aquelas técnicas não servem para essa situação. Quando é uma situação de emergência, de agressão, de risco de violência, na verdade não é esse tipo de diálogo que você quer fazer. Você quer diminuir, desescalar a situação. Então você quer agradecer a pessoa pela opinião dela, você quer agradecer ela por ter conversado com você e você dá bom dia e você segue teu dia. Não é com essa pessoa que você vai conversar nesse momento. Essa pessoa, às vezes, por outras abordagens, a partir de uma construção cotidiana dos territórios, você vai conseguir ter mais diálogo. Eu poderia falar um milhão de casos de pessoas que quando a gente conhece elas, elas estão tão embrutecidas e tão agressivas até que a gente não tem nenhum diálogo. Mas aí vai vendo ao longo dos dias, isso eu vejo todo dia na autos ambulantes, eu sempre via nas banquinhas também, que ao longo dos dias, a partir do momento que vai construindo uma relação, as pessoas vão se abrindo e vão começando a querer entender mais, pô, qual é a dessa pessoa que está aqui todo dia com a gente? O que ela se interessa? Qual a motivação dela para estar aqui? E vocês vão trocando ideia e vai se abrindo. É muito massa, é muito bonito ver. As pessoas, às vezes, estão numa lógica tão embrutecida e elas se abrem, se tornam grandes formiguinhas para a luta conjunta e para um projeto de transformação. Não tem uma semana de trabalho de formiguinha de base que isso não acontece. A gente quer alguém que tinha muita rejeição a qualquer construção coletiva vai se abrindo para esse processo, mesmo em situações de crise. Pessoas que estão lá no meio de um conflito e quando a gente vem com uma abordagem mais tranquila, conversando e tocando uma relação já de médio prazo, as pessoas vão se abrindo e se tornam pessoas muito leais mesmo à luta e à construção. Agora vamos para o Zezê Mungo Jerry. Ó, falou, salve, eu acho que jamais vou conseguir conversar com fascistas com tranquilidade. Olha que massa, isso daí é importante, porque tem o fascista que já está numa situação de ataque e de agressão a você e tem a pessoa que simpatiza com a mentalidade conservadora no costume, liberal na economia, portanto, tem tudo para flertar com o neofascismo, com o protofascismo no Brasil, mas que não necessariamente está numa postura de enfrentamento. Essa pessoa é possível sim dialogar, talvez ela não seja a pessoa, o público-alvo prioritário, principalmente quando você não tem muito tempo. Você está numa campanha, por exemplo, quem está em São Paulo, conversar com fascistas não é prioridade. Você quer conversar com pessoas indecisas, você quer conversar com pessoas que estão desesperançosas, pessoas que são muito mais prováveis uma abstenção ou anular o voto. Essas pessoas são mais importantes conversar do que necessariamente com fascistas, convictos, militantes, né? Mas dependendo da situação, se você tiver tempo, é possível sim. E a partir daquelas técnicas que a gente tratou no vídeo anterior, é possível gerar relações gradativamente, vão se construindo em uma relação de confiança e que pode sim fazer grandes transformações. Terei muitos casos para dizer e todo dia vem alguém me falar que, caraca, se olhar porque eu falava há um ano atrás, você não ia nem acreditar. Olha o que eu falava há três anos atrás, olha o que eu falava há dez anos atrás. E é isso, é parte da vida mesmo. A gente vai transformando as nossas visões, a gente vai agregando conhecimentos, a gente vai agregando experiência, consciência teórica e consciência prática principalmente também. Então é muito importante a gente ir se abrindo mesmo para esse processo. Nós não queremos transformar a sociedade, para isso a gente precisa de uma maioria social. Olha que massa que a Jéssica traz. Aqui pensando em como fazer isso, os cachorros latinos lá também, né? Aqui pensando em como fazer isso, quando a nossa cabeça está toda escangalhada. E eu acho que a gente devia começar uns grupos terapêuticos, gratuitos, na formação de militantes. Eu concordo muito, Jéssica. Sabe por quê? A gente vê que uma das coisas que mais afasta militantes de um projeto revolucionário é a saúde mental. A gente sabe que a vida está dura, é muito difícil você tocar uma luta conjunta assim, que é árdua, que é difícil, que tem muitos perigos, muitos riscos, tem muitos problemas nessa caminhada. Porque enfrentar o sistema mais cruel, mais perigoso, mais destrutivo que a humanidade já inventou, que é o capitalismo, nunca vai ser uma tarefa totalmente segura. Principalmente nunca vai ser uma tarefa fácil. Então a gente sabe que é difícil tocar uma militância, mas ela tem suas recompensas. Então justamente tem muita gente que vai para as banquinhas justamente para se sentir executando um propósito maior, como parte de algo maior, sabe? Como alguém que está cumprindo sua missão histórica e entender o seu lugar no mundo. Então evidentemente é muito importante a gente ir promovendo saúde mental, promovendo acolhimento, mas também tem muita gente que não se vê militando, porque os espaços de militância muitas vezes são muito adoecedores, são muito tóxicos. Então é importante a gente construir esses outros espaços, que ao você estar militando para transformar a sociedade, você está se curando também. Isso é muito importante. E as banquinhas são isso. É muito importante a gente pensar momentos de cura, de reflexão. E a nossa construção militante tem que ter muita alegria política também. É o que o Florestan Fernandes falou. Para escapar de momentos difíceis e seguir lutando por uma revolução em tempos de retrocesso, são três receitas. Não se vender, não se deixar destruir e ter pequenas vitórias. Porque essas pequenas vitórias aqui vão nutrindo nossos sonhos, fazem a gente passar por anos difíceis como o de 2020 e terminar o ano com potenciais grandes vitórias, como as que a gente já vem tendo internacionalmente e a gente pode ter nesse domingo, elegendo o Guilherme Boulos e o Luiz Erundina para a Prefeitura de São Paulo, todas as outras batalhas de Porto Alegre, de Recife, de Belém e de todas as demais cidades onde a gente ainda tem chance de derrotar a extrema-direita, derrotar a direita liberal e botar um projeto popular de país, né? Vamos para a pergunta do Diogo agora. Essa é massa, ó. Tá, mas se a gente usa uma base de dada autêntica e consentida e enquanto isso eles usam Big Data e a Cambridge Analytica, não seria entrar numa guerra contra o inimigo usando o arsenal nuclear e a gente usando estilingue? O Diogo tem muita razão e um elemento muito concreto aqui. Se eles têm todo o poder, têm todo o dinheiro e têm toda a máquina, né? E eles utilizam isso numa escala global. A gente, se a gente for fazer um pequeno trabalho ali de montar uma pequena base orgânica com poucas pessoas, a gente tem a menor condição de enfrentar esse sistema. Eu concordo totalmente com o Diogo nisso. Agora a questão é que eles têm todo o dinheiro, eles têm todo o poder, eles têm toda a máquina e nós temos a coletividade. Nós somos 99%. Então, Diogo, quando eu falo que a gente tem que criar a nossa base orgânica, é você criar a sua, o seu irmão, sua irmã, do teu coletivo, criar a outra. Vocês em um coletivo terem outra e vários coletivos espalhados por todos os lugares, os movimentos, as organizações, os partidos. Todo mundo quer fazer uma revolução, ter a sua base orgânica, o seu enraizamento orgânico na luta do povo trabalhador, nas cidades, no campo e nas florestas. Então, a gente está falando de uma coisa que são pequenas ações de pequena escala, mas conectada numa estratégia maior e aí sim se torna uma coisa de imensa escala. Então, quando a gente fala de um processo de transformação para a construção de maioria social, é que eles vão pela big data e a gente vai por uma relação orgânica. Não quer dizer que o nosso trabalho seja tão ágil quanto o deles imediatamente. Pelo contrário, nossa missão é muito mais árdua de se criar e de se construir. Tanto é que a esquerda está tão distante dos territórios. Mas nós precisamos construir. Essa é a tarefa histórica. Quando a gente fala de fazer uma revolução no Brasil e uma revolução internacionalista, a gente precisa falar, no caso do Brasil, necessariamente de se enraizar territorialmente, de juntar a cidade, campo e floresta. Enfim, de fazer trabalho, de conversar, estar com as pessoas com mentalidade servidora e tocando a luta da vida. Então, eles pensam que a arma deles é muito mais forte que a nossa, mas não é. E o caso aí de São Paulo pode evidenciar isso. Vocês estão vendo a força que eles têm, que o dinheiro tem, que a máquina tem. E olha a força da coletividade nas ruas, em cada banquinho, em cada lugar, a galera que está fazendo baralho, a galera que está pensando mil coisas ali para transformar a lógica de se fazer política em São Paulo e eleger, depois de tanto tempo, um prefeito e uma co-prefeita ali que querem fazer uma transformação radical dessa sociedade. Isso é muito importante. O Marcelo falando, nossa, seria uma maravilha fazer banquinho com você aqui em São Paulo para virar voto no segundo turno para o Bolo de Praerundina. Ô Marcelo, que massa, meu irmão, eu queria tanto e eu me organizei tanto para isso. Inclusive, eu ia embarcar hoje à noite. Só que aconteceram duas coisas. A primeira é que a luta aqui no Distrito Federal contra as privatizações, a privatização da SEB, a privatização da rodoviária, a luta das famílias ambulantes e todas as demais lutas que a gente toca aqui estão demandando uma quantidade de energia muito, 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 muito grande. E é muito urgente também. Portanto, aqui ou em São Paulo, eu estaria lutando com a mesma energia, com a mesma garra, a nossa luta é internacionalista. Inclusive, estou colaborando com muita gente, ajudando aí em dica de virar voto, virando voto aqui online com as famílias, com um amigo de outras pessoas. Enfim, estou dando o meu melhor. Mas além disso, surgiu uma oportunidade, uma viagem, que ainda não posso falar, só posso falar quando eu chegar lá e que pega justamente esse período aqui. Então, nos próximos dias, inclusive, eu vou estar meio distante, mas assim que eu chegar nesse lugar e eu conseguir um acesso de internet, eu vou passar para vocês e vai ser muito massa se isso der certo. Mas aí aconteceu isso, de eu não poder estar em São Paulo. Eu queria muito estar com os irmãos e irmãs, formiguinhas, ecossocialistas do Bem Viver, todas as pessoas do PSOL, todo mundo dessa frente tão ampla e tão coletiva que está se construindo e que está virando uma onda na cidade. Eu vejo em tudo quanto é lugar, está muito bonito esse processo. Força aí, companheirado, eu queria muito estar com vocês. Essa última aqui é do meu amigo e irmão, Carlos Ortman. Ele constrói o Mais à Esquerda, que é um programa dentro da TV 247 e que escreve para lá também, que é um grande guerreiro ali, que está sempre nas lutas com a gente, fortalecendo nossas batalhas. E ele falou aqui, logo, logo tu chega nos 50 mil, irmão. Um abraço. Pô, galera, esse eu queria agradecer demais, viu? O Bem Vivendo chegou em 40 mil pessoas. Que massa. E virando essa comunidade, cada vez mais pessoas, tirando a partir de vídeos aqui um chamado para a ação, para vir transformar o mundo, chamando para as outras lutas, enfim, criando redes e pontes aqui para um trabalho que está cada dia mais poderoso. Eu fico cada dia mais feliz com a estratégia ecossocialista para transformar o Brasil, com esse sonho coletivo de uma sociedade do Bem Viver. E eu fico muito feliz que esse canal esteja cumprindo um papel aí disso, né? Eu me coloco com muita tranquilidade como uma das várias formiguinhas dentro desse processo, né? E fico muito feliz que o canal esteja avançando. Eu queria pedir desculpa para a falta de disciplina, o quanto me demandam as outras lutas lá fora e o quanto eu não consigo entregar os vídeos aqui. Um vídeo por dia, eu acho que eu gostaria de estar trocando essa ideia com vocês. Eu sei que o momento vai chegar, se possível agora, nesse final de ano, se não, já no comecinho do ano que vem, de ter uma regularidade muito maior de vídeos. Mas valeu, pessoal. Todo mundo que está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindes. É muito massa poder construir esse canal com vocês. Vocês sabem que o que a gente constrói aqui é uma coisa muito orgânica, assim. É a partir da vida. Eu tento ser uma pessoa que eu vivo o que eu digo, assim. Então, eu não topo muito fazer vídeos sobre coisa nada a ver, que não tem nada a ver com a nossa construção cotidiana concreta, enfim. E eu queria agradecer demais todo mundo que deu uma força no Apoia-se do Bem Vivendo. Vocês não sabem o quanto isso é importante, o quanto isso aqui permite que eu siga militando, que eu siga produzindo conteúdo aqui, enfim, que a gente siga fortalecendo as nossas lutas. É muito massa poder contar com esse apoio de vocês, com essa missão coletiva mesmo, que é sempre coletiva. E valeu, todo mundo que curtiu esse vídeo aqui. Não deixa de assistir o outro, não. O outro é mais importante que esse aqui. E valeu, todo mundo. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta. Manda para as pessoas que você conhece no grupo de WhatsApp. Manda para a galera que está virando voto também. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos embora construir as revoluções do século XXI. Vamos pegar períodos históricos que as pessoas pensam que está tudo perdido. E vamos mostrar que só a luta coletiva que muda a vida. E que sim, lutar coletivamente traz vitórias e transforma a realidade à nossa volta. A gente está vendo cada dia mais exemplos disso. A gente pega o caso da Bolívia, onde parecia tudo perdido. A gente pega o caso do Chile, como aquela luta fez uma grande transformação. A gente pega a luta do povo colombiano contra o governo que está massacrando as pessoas todos os dias. E ainda assim, as pessoas encontram energia para lutar. E eu tenho certeza que vão transformar aquele país. E a gente pega o caso do Brasil. A gente pega o que está acontecendo nas ruas de São Paulo hoje. Muita força a cada pessoa que está lutando a grande batalha do nosso tempo. Nós estamos juntos. Um grande abraço e vamos transformar esse mundo.